Televisão é legal, mas se um dia a TV não me quiser mais, eu vou viver mal e porcamente de teatro. Agora, se o teatro não me quiser mais, aí eu mudo de profissão. Eu sempre tive medo de virar mendigo. Criança, adolescente, adulto, até hoje. Hoje ele é menor, mas ele tá lá, sim mesmo. Pode acontecer com qualquer um. Eu sou meio gastão, assim. O que você gosta de gastar? Eu... Cara, eu viajo quando posso. Na verdade, assim, eu falo eu viajo quando posso, eu nunca posso. Tenho dez anos de Globo, antes disso eu não podia viajar porque não tinha dinheiro. Agora eu não tenho tempo, porque em dez anos eu tenho nove novelas. Por exemplo, todo mundo fala, você não adora Nova Iorque? Eu falei, eu não conheço. Fui conhecer no passado. Muito triste hoje. Não é triste. As coisas são o que são. Meu pai não ter podido ver... Você se deu certo, se deu bem. E no começo meu pai não queria. Não? Não. Quem queria, quem gostava era a minha mãe. Nossa mãe gostava? Gostava. Sempre gostou. É, gostou. E meu pai achava que eu tinha que ter uma loja. Eu tinha que trabalhar em loja pra um dia ter minha loja e trabalhar com moda masculina. Quando ele começou a ficar doente, as coisas com o trabalho ficou mais difícil, porque ele tinha que se locomover e tal. E aí chegou uma hora que eu não podia mais. E aí não entrava mais dinheiro em casa. E eu pedindo pra ir trabalhar. E foi uma época que durou uns bons anos. Mesmo depois de eu já ter feito uma, duas novelas. Porque você faz uma novela e acaba, você tá desempregado. Então, nos meus primeiros, sei lá, seis, sete anos, oito anos de carreira, eu tinha feito meia dúzia de comerciais, uma peça, uma novela e não tava. E vocês pensaram em desistir? Pensei, eu já desisti várias vezes. Quando eu fiz o meu pé de laranja lima, eu conheci o Genésio de Barros, que inclusive tá comigo em Verdades Secretas agora. E eu comecei a fazer o curso do Tapa, entrei. Depois entrei, porque é um curso só pra profissionais. Eles falam assim, aqui a gente não ensina a fazer teatro. Aqui a gente ensina a fazer como a gente faz. Então, se você trouxer a tua cena, não leva pro pessoal. A gente vai acabar com a tua cena, porque não é assim que a gente faz. E entre esses altos e baixos da minha família, chegou uma hora que meu pai tava muito doente, a gente sem grana, eu desisti. E eu cheguei pro Brian, que era o meu professor, e falei que eu ia sair. Ele falou, vem cá, vamos almoçar junto. Almoçando com ele, ele falou, você não pode sair. Eu falei, eu não tenho como ficar. Ele falou, você não pode sair agora que você aprendeu. Ele falou assim, segunda-feira às sete horas da manhã, lá no teatro da Aliança Francesa, que era onde o Tapa tava sediado. Eu cheguei lá de manhã, tinha o pessoal se alongando, outro ensaiando, outro montando uma cena lá. Ele falou assim, me deu uma vassoura na mão. Eu falei assim, a partir de hoje você tá trabalhando aqui, a gente vai dar um salário pra você. Nossa, que legal, hein? Você vai fazer tudo. Inclusive os grupos de todos os estudos que a gente tiver aqui. Então segunda, eu ia lá, passava uma varrida no teatro e fazia o curso de corpo. Varria mesmo? É, né? Não, de acabar a peça, eu saí varrendo a plateia, dar uma geral, fazia contrarregragem. Aprendi um pouco o que eu sei de iluminação. E quando eu cheguei na Globo, que eu vi assim, eu falei, nossa, todo mundo tem tudo aqui. Aí eu olhava aquele grid de luz, assim, eu ficava olhando. No teto do estúdio, eu falava, gente do céu, quanta luz. E aí eu falei, tô aqui. Falei, gente, que incrível, né? Se você não fosse ator, o que você ia? Qualquer coisa, eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Já trabalhei atrás de mesa de escritório, agente de viagens. Se alguém tiver paciência pra me ensinar depois de véio, eu vou aprender. E aí Galera E aí Legenda Adriana Zanotto